O consumo abusivo de álcool aumentou 42% entre as mulheres em uma comparação de crescimento em relação ao percentual de homens no período de 2006 a 2018. Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel de 2018, divulgado pelo Ministério da Saúde. Então, para reduzir esses números, a aposta do governo é realizar campanhas de conscientização, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Kleber. Eu acho que a estratégia melhor é informação, é trabalhar a informação, os benefícios do álcool, explicar para um consumo regular e social mais sustentável, porque, no caso delas, o aumento foi maior do que comparado com os homens. Então, temos que intensificar e fazer campanhas para que esse índice diminua. Apesar disso, os homens ainda são os que mais consomem álcool em excesso no Brasil. A pesquisa apontou que, entre os homens, o exagero é mais frequente na faixa etária de 25 a 34 anos e, entre as mulheres, o maior consumo ocorre nas idades de 18 a 24 anos. Com o avanço da idade, o consumo abusivo diminui em ambos os sexos, sendo que o menor percentual foi observado em pessoas a partir dos 65 anos. Reportagem Janari Damascena